Tô vendo aqui que você tem pouco oxigênio. Quer subir? Não, eu tô bem. Não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixa pra lá. O que eu vou achar? Por favor. Vamos, Ned, foca. Ledo. 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 É, eu achei alguma coisa. O que é isso? Sem ferrugem. É a cor. Acho que bateu nas rochas e se quebrou. Aí, está murmurando. Foi mal. Parece um pedaço do nosso naufrágio. Acho que estamos quase. Está me zoando, Drake. Está me zoando, né? Ah, isso aí. Achei. Beleza. Como é que está? Está amassado, mas intacto. Os eixos estão em bom estado. Podemos usar ele para ligar essa coisa. Parece uma boa ideia. Tá, vamos lá. Pronto. Opa. Bom dia, pessoal. Pronto. Entrei. A caixa. Parece que a maior parte ainda está presa. Tá. Tem uma, duas, três, um... Tá. Pelas minhas contas, faltam duas caixas. Eu vou procurar elas. Espera aí. Que tal subir primeiro e pegar um tanque novo? A caixa deve estar por perto. Deixa comigo. Ah, achei uma. Droga. Droga. A caixa está presa embaixo da carreta. Faz o seguinte. Pegue a outra caixa primeiro, aí levantamos a carreta para você. Viu? É por isso que você ganhou bem. É. Achei a outra caixa. Uma já foi. Falta mais uma. Coloca ela na carreta. Estamos perto da sua posição. Certo. Até mais. Certo. Uma caixa já está guardada. Bem na hora. Estamos em cima de você. Vou descer o quindaste. Descendo. Ok. Em posição. Engancha a carreta, e aí a gente levanta ela. Um já foi. Se liga. Cuidado com o oxigênio. Tudo bem. Ok. Peguei o cabo. Vou prender em volta de um dos eixos. Acho que rolou. É. Foi o segundo. Ok. A carreta está presa. Tudo pronto. Beleza. Sai de perto. Vamos levantar. Quando você quiser. Vamos subir. Ok. É um suficiente? É. Ótimo. Só não derrube em mim. Não garanto nada. Ok. Peguei a outra caixa. Vou amarrar ela com as outras. Vamos. Vamos. É. É isso aí. Oh, não. É. Carga posicionada e contabilizada. E com cinco minutos de oxigênio de sobra. Caramba. Aí. Vem lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não. Melhor não. Vamos subir? Todo prazer. Me diz quando estiver no Guidaste. Ok. Estou pronto. Me tira daqui, por favor. Beleza. Subindo. Olha essa belezura. Como você está? Melhor agora que eu sair do rio. Ah, vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Estou aguentando. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vou te ver de novo, Drake. É. É. Tá bom. Está de volta. Ei, joga aí o aqui para dentro. Toma aí. Valeu. Nossa. Esse tanque está meio leve. Ah, só estou facilitando o seu trabalho, né? Vou te dizer que esse não foi o mergulho mais lento do mundo. Espera aí. Isso foi um elogio? Estou impressionado. É o cara. Qual é a boa? O que você acha? Pronto para outra? Totalmente. Está fazendo a gente ficar mal na fita. Estou fazendo vocês ficarem bem na fita. Aqui. Preciso da sua assinatura aqui. Ok. Pronto. Cara, eles me dão tudo digitalizado com isso. O governo está com, tipo, dez anos de atraso. Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem. Vamos ver o que você trouxe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom, é. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você está falando? E o trabalho de quinta? Uhum. Ah, qual é? Não. Perdemos. Sacanagem. Está aí. A concorrência é forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Tá. Ah, valeu. 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 e fizemos as moedinhas. Vamos comemorar. Primeira rodada é comigo. Pular de bar em bar com vocês. Não, não, só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom, você que sabe. Aí, bom trabalho hoje. Valeu. Cobre. Aí, aí, Nate, Nate, espera aí. Ei, o que tá fazendo aqui? Ah, presentinho. Presente? Que que é isso, cara? Eu falei com meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. O navio tá intacto. E a carga tá lá esperando. Você é persistente, sério, cara. Fi, a grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos o melhor cara. O cara em que eu confio, o único. Ele tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Faz-me dizer seu contato. Tem permissão? Não, ele não tem permissão. Ninguém consegue a permissão, tá? Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão, não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão, eu não vou. Nate, É grana pra se aposentar. Pra nós dois. Eu não tô a fim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá e pras crianças, tá? Tá bom. Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Você realmente fez o dever de casa agora. Reduziu a área de busca? Vai ser uma descoberta incrível. Filho da amor, hein? Não, sem chance. Você vai com os outros. E agora. Bom, vamos ver lá. E agora. Veja. Obrigado.